Música Modelo de mochila, oferecimento FAN, cursos presenciais e a distância, primeira mensalidade por 49 reais. Gente, então, essa cidade inteira foi declarada patrimônio mundial pela Unesco, e desde então, Ramp é inabitada, ninguém mora em Ramp mais, aqui virou só atração turística mesmo. E que lugar, né? Na história desse lugar, a riqueza desse imperador era tão grande e chamava tanta atenção que atraiu inimigos, né? Então, os sudões não gostaram muito de ver grandes bazares e grandes riquezas aqui. Foi quando atacaram o império e destruiu tudo, por isso que virou só essas ruínas que a gente vê hoje. Desde então, a cidade foi esquecida, então ela ficou perdida por muitos anos. Só no século XIX, quando os britânicos chegaram aqui e viram que tinha alguma coisa, essa cidade foi redescoberta. E em 2012, mochileiros também vieram pra cá, e aí começaram as escavações e ficou oficialmente um lugar turístico. E eu super indico colocar esse destino se você vier pra Índia. Aqui também era usado pra, durante a guerra, os homens saíam, as mulheres iam todas pra cá, ficava aqui em segurança, porque a área inteira é cercada por muros bem fortes e tem também as torres de observação. Óbvio, tudo pra proteção das mulheres. Pessoal, isso aqui é o estábulo do rei. Só que no estábulo do rei, naquela época, não tinha cavalo não. Aqui tinha 11 elefantes reais. Olha que chique. Olha o tamanho disso. Olha, meus instintos de Indiana Jones estão me dizendo que esse lugar eu acho que é aqui. Então vamos lá ver. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa cidade perdida. Eu adorei, foi bem diferente pra mim. E domingo que vem tem cidade nova. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto